MOTOCICLETA MOTOCICLETA Dire launches il tempo Lo so che ami un anno Ma che ci posso dare se sono disperato Perché ti voglio amare Perché ti voglio amare Porque eu te quero amar, porque eu te quero amar, esta noite, agora sim. Me basta o tempo de morrer, entre os seus braços, assim. Eu te quero amar, porque eu te quero amar, e eu te quero amar, eu te quero amar. Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Amém.